E bem-vindos ao TagraCasa, é traição se você trair você com um clone? Se a pessoa pegar o clone em vez de você, é traição? Peraí, se a pessoa que você está se relacionando se relacionar com o seu clone? É. É. Se ela souber. Porque é uma pessoa com... é um Ctrl-C, Ctrl-V de você. É outra pessoa. Mas não é você. É outra pessoa. Exatamente. Assim como um gêmeo. Um gêmeo é quase um Ctrl-C, Ctrl-V de uma pessoa, mas não é. Não, porque não tem memória nem consciência e tem outras experiências. O clone, no caso, seria. E se, Emerson, clonassem a Beck? Aham. E... Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. E agora, hein? Essa pessoa ficasse com a clone da Beck. Mas você está com a Beck normal. Eu mataria o clone da Beck instantaneamente. Você mataria o clone da Beck? Não é brincadeira, não. Absurdo. Eu sou realizado. Opa! Eu deixaria o... Brincadeira, Beck. Calma aí. Eu deixaria o clone ir embora. E... Pera aí, deixaria porque? Porque ele que fosse embora, na real. Ah, pera aí. Ué, você vai ficar com a outra pessoa... É outra pessoa. Sai daqui. É o que eu ia falar, tipo, como você... É. Eu não conseguiria conviver com o clone da minha namorada dando pra outra pessoa. É uma... É muito isso. Mas, você conviveria com duas Beck, você namorando as duas Beck? Não, também. Não também, não. Agora eu vou chamar a Beck. Beck... Porque, tipo... É, eu ia o reversal. Eu acho que eu sei a resposta. Acho que não. E se... O número é dois. Fizessem um clone da Beck, Emerson. Só que seria o Beck. O que que tem? Seria um homem. Eu não peguei uma colher e mulher, por que eu ia pegar o homem, filho? Onde é que passou a lógica? E se a Beck fosse homem, eu seria gay. Olha aí. Talvez. Tipo, ela só é tudo? Será? Depende. Só que a gente só não transaria. Ah, sim. Sempre que vem esse tipo de pergunta, eu penso. Quais são as situações... Qual é o... Como isso acontece? A pessoa virou... Homem? Magicamente ou realmente como trans? Aham. Ou você conheceu ela como homem? Porque vira situação diferente. Talvez se eu conhecesse a pessoa que eu gosto como homem, eu seria gay. Ou não. Por que? Vai que você viva mais como amigo. Então, aí seria tipo... É difícil de saber. Então, aí seria tipo o melhor amigo e não transaria. É isso aí. Não seria gay, só seria uma chupada de pau na broderagem. Não, é ou... Sei lá, olhando pro outro... Como melhores amigos. Sabe aquela batida de punha que você olha pro outro lado enquanto você bate? Pode ser isso também, não sei. Só é gay se bols e tocam. Exatamente. Se a mão suar... A mão suar é gay. Essa regra do Damiani é maravilhosa. É maravilhosa. Se a mão suar é gay. Como assim, se suar? Tem que ser devagarinho, então é isso. Eu fiz bosta. Ok. Que seja. Eu adoro esse trope de... De... Não é gay se tá... Se suar é... Se suar... Exatamente. Se suar... Se tá fazendo com força e com vontade, aí é gay. Aí não dá. Aí é viadade. Tem que ser... Se beijar a nuca. Se beijar a nuca. Se beijar... Fazer um carinhozinho na virilha, aí não dá. Carinho na virilha? Carinho na virilha. Com o dedinho assim, ó. Olha, realmente. É. Porque tem... Existe uma portabilidade ali. Pra Flash vai embora. Uma portabilidade. Pois não chegou todas as... Existe um crossplay. Existe um crossplay. Você consegue fazer na mulher, você consegue fazer no homem também. É. E vai aquelas pessoas que não gostam de gênero. Gostam da pessoa. Da pessoa. Aí... E aí não transa. Eu fico puto. Porque aí não é... Você não tá com relação. Você só tem um amigo, na real. É. Tem gente que se... Prefere se relacionar romanticamente e... Então. É amigo o nome. Não, mas amigo que dá flores e abraça carinhosamente. Aí realmente. A palpando. Mas tipo... A bunda. Isso não é amigo. Ou é. Não sei. Se abraça. Mas aí tipo... Fica assistindo Netflix. Exatamente. De baixa cobertura. Faz um bro job. Ah, mas aí, né. Sei lá. Por exemplo. O Wallace. É porque ele também tem que pensar. Se o Wallace fosse menino, eu comia ele. Porque a pessoa que não se interessa sexualmente. Ela não faz isso por... Por... Por escolha, sabe? Ela só realmente não se interessa sexualmente nas coisas. Sim. Por isso que eu acho que eu seria... Que eu viraria gay. Caso a Beck fosse homem. Hum. Eu seria gay. Mas aí como eu não sou atrat... Não tenho atrativo pelo gênero. É que você tem essa de falar... É... Eu lembro. Você sempre falou várias vezes. Eu queria muito ser gay. Mas eu... Exatamente. Se eu tivesse um atrativo pelo gênero homem... Aí eu... 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 Sei lá. Seria realmente gay. Hum. Mas aí como não teria, seria só romanticamente. Não... Não tem o gênero ali pra... Pra ser... Pra influenciar na parada. Pra influenciar. E aí... Se a Beck não fosse gay. Só seria não romanticamente gay. Aí eu só ia ser o melhor amigo com muito... É... Como é o nome? É... Friendzone. Farrum. Sim. E se a Beck fosse um furry? Não, mentira. E se a Beck fosse um furry? E se a Beck fosse um furry? Seria um furry sonatas deles, ué, ué. Sofreriam um racismo pesado da sociedade. Como que a sociedade iria encarar isso? Que esse tipo já sofre por não existir? É um negócio que eu já tava falando de... Seria muito da hora se o mundo fosse... Mano, isso já é ruim. Não é já, já... Eles sofreriam... Eles seriam fetichizados e sofreriam um racismo pesado. É. Precisamente cavalo. Principalmente. Principalmente cavalo. É igual mulheres negras ou homens negros. Que sofrem a mesma coisa. São fetichizados ou sofrem preconceito. Uhum. É, mim. É a mesma coisa. Só que talvez pior porque é mais longe ainda de um ser humano. Por que eu fui nessa fase? Eu sou burro. Eu lembro que eu fiz uma pergunta pra alguém que era assim. Você preferia ser um animal ou trapomórfico, né? Não falo fur, porque fur pode ser considerado só a pessoa que é... Pelo. Aham. Enfim. Você preferia ser um animal trapomórfico no mundo de humanos? Ou você preferia ser humano no mundo de animais antropomórficos? Hummm. Sim. Cara, eu tinha falado... Eu tinha falado isso. Ah, não. Já viu aquele filme Run? Não quero, não quero, não quero. A galera é tipo furry de negro. Hã? No filme. Ah, do Run. Literalmente. Sim. Eles são tipo, gostam tanto de negro que eles queriam ser negro. E aí eles querem virar negro. Furry de negro. É isso o filme. Meu chapéu. Eu falei, caralho, isso é uma analogia pros furries? Seria essa uma analogia pros furries? E na real é mó ruim ser ser negro, né? Claro. Inclusive eu tenho medo. De ser negro? De ser negro. De meu filho nascer gay, por exemplo. Mas não porque eu sou homofóbico, porque o mundo é muito fudido. O mundo é muito fudido. Tá ligado? O mundo... E aí eu fico, não. É isso que você revela a situação não tendo filho. Exatamente. Se ele chega e fala em mim, pai, seu gay, eu falo, putz, meus pésames pra você. Problema seu, né, meu papai? A vida vai ser difícil com a tu. Tá fudido. Eu vi um meme anti-aborto que é o bebezinho se dissolvendo. Mamãe, eu não me sinto bem. Aí você não... Aí eu falo, não é pra rir, não. Não é pra rir, não, meu Deus. O que tá fazendo? Volta aqui. Eu gosto que o Bolsonaro, ele quer castração química pra estupradores. Ah. Tá certo. Aí o pessoal tá tipo, ó, e tem que pegar o... A pessoa tem que fazer isso antes dela estuprar. E eu falo, não. Como você pode... Mas como é que ele só é estuprador? Quando você aponta e fala, estuprador, aí automaticamente corta as bolas. Todos os homens seriam capados porque todo homem... São estuprador e potencial. Estuprador e potencial. Não consegui falar. É difícil. Eu tenho que ter uma castração química. Hã? Castração química. O que que tem? O que que tem? Como é que funciona isso? Você não fica mais de pipiu duro. Basicamente. É isso. Eu queria poder continuar de pau duro e ter meu líbido sexual, só que... Estuprando pessoas? Não. Só que... Não poder engravidar. Ah, aí você tem o seu libido sexual ou você quer ter o sêmen também? Felino, eu assisti... Eu também queria ter o sêmen. Mas, Felino, você tá ligado... Não, mas você tá ligado que você não engravida já, né? Ai, Padutti. É a piadinha, galera. Fica de boa. Fica de boa que não engravida. Ai, safado. Ou vai que eu me engravido. Não sei. Ninguém... Não descobriu ainda. Não descobriu ainda? Tem que ir. Vai que eu sou daquele... É que nem aquele filme lá. Tem que fazer o teste. Ah, do... Do... É igual de aborto, que eu tenho um homem falando, tipo... Não quero que aborte. Eu falo, mas, mano, você nem aborta. Por que você tá dando pitasse nem engravida? Não vai impactar em nada na sua vida, é isso? E agora temos aqui uma discussão com três... Cinco homens brancos e héteros discutindo sobre aborto. Puta, vamos lá. Eu acho que não devia porque, né? Porra, vai matar ali uma criança ali? Ah, sei lá, né? Melhor? Realmente. É depois que nascer, tá pedido, né? Exatamente! Vai, sai. Não. Sim. Depois que... É se você teve que se foda. É. Né? É sempre pró-vida, mas não. Ai, 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 ai. Ai, eles usam aquele... Sabe aquela mina russa que engravidava, abortava, guardava num pote e vendia? Uau. Tipo, conserva? Sim, conserva, um bebezinho pra você. Virou um enfeide. Guardava, tipo, três meses, ela... Tirava. Não. Porque três meses ele já tem unha, essas coisinhas, né? Nossa, que terrível. Olha aí. Não, não faz isso, não. Aí, tem unha, né? Aí, agora eu tô pensando. Que coisa terrível. É, então, para. Bicho de unha. Para, meu. Aí, dá agonia. Mata logo. Pelo amor de Deus, o negócio tem unha. Que agonia ver o Emerson falando, meu Deus. Ai, meu Deus. Imagina dois. Imagina um clone. Imagina um clone, né, velho? Caraca. Ele fala, mano, você que é o clone. Ele fala, não, mano, você que é o clone. Eu falo, não, mano, você que é o clone. Ele fala, não, mano, você que é o clone. Aí, o outro fala, não, ele fala, não, eu falo, meu pau na sua mão, ele fala, meu pau na sua mão, eu falo, meu pau na sua mão. E aí, quando vocês olham, os dois estão com os dois com o pau na mão. Exatamente. Ah! E agora, quem foi pego? Você está tendo uma batalha de parábolas metalinguísticas. Quem vencerá? É o narrador. Meu pau na tua mão, comi o teu irmão. Eu saio e tu fica. Eu saio e tu fica. Peguei na sua pica. Não. Chupei a sua pica. Chupei a sua pica. Beleza, o homem do tempo? É o homem do tempo. Uh, o homem do tempo. O mago do tempo. Cara, ele é muito... Ele é o Thanos. Eu adoro o mago do tempo. Do Yu-Gi-Oh. Eu adoro essa fase, em específico. O mago do tempo usava a roupa que me parecia muito desconfortável. Esse cara aí? O mago do tempo? É. O mago do tempo é o relógio. Não era... Ah, não é o mago... Ah, o mago negro errei. Desculpa. Eu achei que o mago negro era o mago do tempo. Mas se bem que deve ser muito desconfortável ser um relógio, né? É. Eu gostava daquele que era um jarro com o rosto, no Yu-Gi-Oh. Qual é o nome? Ah, não sei. Era a Trap Card. Pareceu o Casagrande. Ah, que foda. Ah. Pareceu o Casagrande? É, você viu ele sorrindo? É igualzinho. Eu não sei, meu. Eu não sei, meu. Meu, eu não sei, meu. Eu não sei, meu. Ah, ele sorria aí, aquele Vaz. Ah, parece eu sorrindo. Porque eu tenho a boca pequena. Aí, quando eu vou sorrir, os meus músculos do rosto, né? Faz muita força. Aí, eu caso aí. Ah, parece quem? O Vaxes? O Vaxes. O Vaxes. Vaxes? Oi, virou. O Vaxes. Ih, 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 ih. A Dora caindo, o Vaxes. Que maneiro é essa fase. Cara, hein? É, da hora demais. Ele é o último boss? É, ele é... Não, é o penúltimo, eu acho. Não, não, não. Tem um nenijinho ainda. Ele é o terceiro boss. Qual é o sentido de ele ser um mago do tempo e ele soltar a laser? Sei lá. É que ele tem duas joias do infinito. Que é a do tempo e a da destruição. Ah, eu vou... Bum. Aí uma faz você soltar a laser. Exatamente. E mais laser no próximo episódio de Ataque da Casa. Inscreva-se, deixe o like, comente! Não sei, véi. Eu não sei, ué. Comente, comente... Por que que o mago do tempo solta a laser? Exatamente. Quero saber, será que é laser do tempo? Olha aí. É o lazer do tempo. Ele tem vários poderes, mas ele só escolhe e fala, tipo, é o laser do tempo. É o soco do tempo. É o soco do tempo. É o... É o... O Reagan do... Mob Psycho. É. Que é só uma coisa normal mesmo. Ele... Super soco psíquico! Pá! Ele somente um socão na cara do mago. Sai isso? Não tem nada.